Fala rapaziada, começando mais um vlog aqui Dessa vez a gente está indo pra praia No Ondai Com a galera encontrar o pessoal lá também E eu vou tentar gravar algumas coisinhas aí Vamos ver se A gente joga uma bola, não sei Mas agora é quase férias Então, o que está feito Vamos fazer 30 graus A gente vai ir Passando na praia Vamos ver como é que vai ser Certo, né How many minutes I do some I don't know A few A few A few Where's the Dilsson? Where's the Dilsson? Chegamos rapaziada na praia Bondai Só que a gente está com muita fome Muita fome So hungry Então a gente deve procurar algum lugar pra comer agora Chegamos na praia Você preferia Kud? Olha que praia linda Olha esse cara turista Olha esse cara turista A gente estava pensando em comer Quer ver? É, a gente estava com fome Quer ir pra Maca? Você quer ir pra Maca? Tá bom? Comer café da Mãe? Comer café da Mãe? Comer café da Mãe? A gente não comeu nada Vamos pra praia E vamos aproveitar Porque a Dilsson está indo embora quase Ele já chegou Já está indo embora São 10h20 Vamos Achar um lugar pra gente ficar Onde? Vai lá, pra cá Descogou Olha lá Olha aqui rapaziada Como é que é aqui? É bem bonito, sabe? Passa os carros aqui na frente Tem comida ali Por enquanto a praia está vazia Engraçado daqui que eu acho É quando eles falam que tipo assim A praia está cheia Tipo, teve um dia que eu vim aqui E alguém falou Nossa, a praia está muito cheia Eu cheguei Estava tipo assim Estava tipo um pouquinho mais cheio que isso Aí eu falei Caraca Quando a gente está no Brasil Que está lá A praia está cheia Tipo assim Lotada Não dá pra ver quase ninguém Então quando eles falam que a praia está cheia É que a praia está normal Quando tem gente Quando tem gente Mas é isso Vamos aproveitar aqui Rapaziada, a gente parou aqui Vamos ver se está Se está um pouquinho Se está frio Nossa, esse cara está bem gelado Vamos ver Rapaziada, está gelado Está frio Está frio Está frio Está frio Está frio Olha isso Está frio É frio É frio É frio É frio É frio Meu Deus É frio É frio Diga algo Diga algo Tj Algo 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 Mas a gente está curtindo Já está aqui um tempão E aí a gente já jogou bola na água Você não tem ideia de como que a água é gelada aqui Pegou um gelo Um freezer Mas é muito gelada a água aqui, sério É absurdo Mas é isso Milene, deixa eu falar Milene jogou muito no Corinthians Milene nada não Nada não Mas é isso A gente não sabe até que hora vai ficar aqui Mas o sol está quente demais E é isso Manda um recado aí Eu não sei mandar um recado Fala alguma coisa Não sei Diga algo Não algo Qual 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 Could you find a way to let me down slowly? A little sympathy I hope you can show me If you wanna go then I'll be so lonely If you're leaving baby let me down slowly Let me down Let me down Let me down slowly Down Let me down Let me down slowly If you wanna go then I'll be so lonely If you're leaving baby let me down slowly And I can't stop myself from falling down And I can't stop myself from falling down Tonight is cold in the kingdom I hear your steps around me Yeah While love is fading We fading You do your best around me But it's never enough But it's never enough When stars align It's love alive We never try Stay up and lie We picking sides Just let it die You sick of crying Both of us in a side Knowing I need to end it But never knowing the time Yeah 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 Have embraced my fall When the faith are gone Take my thoughts Please erase my faults When the sun come up It's the opportunity banks Can you find a way to let me down slowly A little sympathy I hope you can show me Come on. Das é a hora Agora a gente tá indo embora da praia If you want to go Depois primeiro underneath A gente era um amigo do Lucas Não sei se tá ventando aí na câmera Mas tá ventando por aqui Então a gente tá indo embora é só Agora são exatamente 3, 4 horas Caraca, 4 horas Achei que fosse um pouco mais cedo Mas é isso, rapaziada A gente vai embora aqui agora Na praia Muito tempo que eu não venho na praia, sério Muito tempo Acho que é terça-feira já Então é isso, rapaziada Acho que a gente vai em algum lugar pra comer Agora olha que legal essas paradinhas que tem aqui Tá vendo? Pra gente lavar nossos pés Ó Você aperta aqui E lava seu pé Tá vendo? Você deixa limpo E tem uma paradinha pra você encher a água ali Tá vendo? Maneiro, né? E é isso, pessoal Esse foi o vlog da semana Hoje é outro dia Eu já tô finalizando o vlog pra vocês Espero realmente que vocês tenham gostado A praia aí, resenha com o pessoal Altinha Foi bem maneiro Eu poderia ter gravado mais, eu esqueci Mas eu tô aprendendo ainda Então é isso, rapaziada Espero realmente que vocês tenham gostado Férias tá chegando aí Já acabou minhas aulas aqui na Austrália Eu vou pro Brasil Passar umas férias lá Vou gravar o vlog pra vocês com meus amigos Pessoal Resenha também lá no Brasil E eu vou tentar gravar mais vlogs aqui Na Austrália Até eu ir pro Brasil Que ainda tem um tempinho Mas é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Deixa o like aqui Se inscreve Aquelas coisas todas que vocês sabem fazer Então é isso, rapaziada Tamo junto Até a próxima É nóis Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON